Bom, você que está em célula ou num grupo de crescimento, você já está num GC, numa célula? Ainda não? Pois é, a gente vai conferir o depoimento do Sérgio Gandra, que não abre mão de participar de um pequeno grupo. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância da célula. Célula é um negócio muito importante, sabe por quê? Porque na célula tem comunhão com boas pessoas. A célula faz a convivência com boas pessoas se tornar cada vez mais constante e uma vida de qualidade. Sabe o que a célula também é muito bom de se fazer? Célula é uma bênção porque abençoa as pessoas. Lá nós escutamos uma palavra de Deus, um abraço, né? A célula consegue abençoar as pessoas de uma forma tão legal que pessoas se convertem ao Evangelho. E célula é algo muito estratégico, porque ela leva as pessoas não cristãs, não crentes, a esse ambiente e arrasta elas para a igreja. Essa expressão arrasta que eu disse não é forçado não, é por livre e espontânea vontade, porque a pessoa vê na célula algo muito diferente do que está acostumado normalmente a ver em uma igreja. Então célula também, além da comunhão, das bênçãos que você recebe lá, é uma estratégia muito legal para você ganhar vidas. Então é isso aí, que Deus te abençoe. Um abraço. Serginho, bom demais. Tem muitas coisas boas que acontecem em uma célula. Ela é um ambiente onde as pessoas são acompanhadas bem de perto. Principalmente uma igreja grande como é a nossa, ou várias igrejas aí, que são muito grandes. Como você vai conhecer, cuidar das pessoas? É um lugar para você compartilhar as lutas, as vitórias, para você colocar seus pedidos de oração. Todos juntos como um corpo, nós oramos uns pelos outros. Eu não vou falar mais não, senão ela não vai falar nada. A pastora Áquila Montan, obrigado querido, está aqui do meu lado. Responsável pelas células da Igreja Batista da Lagoinha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A família está bem? Bem, linda, maravilhosa. Graças a Deus. As mulheres lá em casa. É, essa mulher lá, né? Um beijo para elas. Aliás, só tem mulher lá. Então ele sabe. Bom demais, querido. Bom, e aí, quantas células nós temos hoje na Lagoinha? Bom, hoje nós somos, na nossa igreja, toda a estrutura, nós somos hoje aproximadamente 5 mil GCs. Isso em Belo Horizonte, Brasil e mundo hoje, são quase 5 mil GCs. Quase 5 mil GCs. Então, a gente está falando de célula e tal, de pequeno grupo, GC. GC. Fala o que é GC mesmo. Hoje, na verdade, nós usamos essa nomenclatura. Mas o mais importante do que a nomenclatura em si é a comunhão. Você muito bem sabe disso, você tem uma célula e é algo assim tão gostoso. Então, GC, hoje, na verdade, nós usamos essa palavra GC, que é grupo de crescimento. É, então a gente fala que grupo de célula, pode ser? PG. Pode ser tudo isso. Pode ser isso. O importante é o que é realmente um grupo que deve ser pequeno. Tem um número, porque tem gente que fala assim, às vezes a pessoa fala assim, Márcia, eu posso na sua célula? Sua célula cabe mais alguém? Realmente, eu tenho, porque a nossa célula era muito grande. Mas a gente multiplicou e a célula, hoje em dia, ela tem um tamanho normal de uma célula. O que é o tamanho normal de uma célula? Eu costumo dizer, Márcia, que qual a melhor célula que existe? A melhor célula é aquela que alcança a garrafa de café em cima da mesa. Deu para entender? Então, é bem pequena e a Thalita vai estar falando sobre culinária e vai ensinar isso para nós. Então, não pode faltar isso, né? Esse aconchego, relacionamento, esse cafezinho na mesa. O grupo ideal que a gente entende é no máximo 10 a 15 pessoas. Aí, passou disso, a comunicação torna-se um pouco complicado e aí tem que ter a multiplicação de fato. Mas, no ideal, 10, 15 pessoas. Hoje, o meu GC, por exemplo, que eu pertenço, que eu lidero, hoje nós temos lá 5 pessoas. É muito bom. É muito bom. 5 pessoas, cuida, porque, como você disse, muita gente, o cuidado também torna-se mais comprometido. É verdade. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Estamos falando hoje sobre células, GCs, pequenos grupos, né? Cada lugar tem um nome, mas o importante é que é um grupo pequeno que se reúne nas casas ou em algum lugar. Restaurante, hotel, cada pessoa, cada grupo encontra o lugar. Às vezes, até no local de trabalho, na escola. É um grupo pequeno de pessoas que se reúne para aprender mais de Deus, para crescer em comunhão, para ter aquele lanchinho gostoso que faz parte da comunhão, para serem cuidados. Tem um líder e esse líder é responsável por esse grupo. E é um grupo de crescimento mesmo em todas as áreas. É bom demais. Eu estou recebendo o pastor Águila Montan, que está aqui comigo, falando sobre como funciona a reunião do pequeno grupo, como funcionam as células e a importância delas também para a nossa vida, para o nosso crescimento. Bom, pastor Águila, você está ligado ao pastor Flavinho, né? Que é o responsável morr pelas células, pelos GCs. Beijo para o Flavinho e para a Isa. Então, querido, são preciosos. Bom, quem pode participar de célula e como as pessoas fazem para participar de um grupo de crescimento, de um GC? Bom, hoje qualquer pessoa pode participar e a nossa igreja, o pastor Márcio, sempre preza isso. Ele diz que quando ele vai atender alguém no gabinete dele, a primeira coisa que ele pergunta é, filho, quem é o seu líder, né? Não só pode, como deve. Como deve, é. Hoje é isso. Então, todo mundo pode participar. Então, se, ah, eu não estou participando, como eu faço para saber onde funciona um GC? Então, a pessoa pode hoje, Márcio, entrar em contato com a Casa de Células, na Rua Beberibe 164. Olha ali, dois. Isso, ok, dois. Então, você pode nos ligar, o nosso telefone é 3429-1350. Nós temos ali os pastores, os obreiros e pode te indicar um GC mais próximo de sua casa. Então, se você quer saber, liga para nós e nós vamos ter o maior prazer em te atender e estar com você, né? E tem o e-mail também, né? Células, arroba, lagoinha.com. Isso, você pode mandar o seu e-mail. Então, de vez em quando, as pessoas ligam e falam assim, ah, eu encontrei aqui que nesse bairro tem a sua célula, o seu GC. Então, você tem uma, tem gente que vai na minha célula que mora longe, mas aí é mais difícil, porque acaba que a pessoa não vai toda semana, porque estar longe de casa, a gente sabe como é o trânsito, né, gente? Nas cidades grandes. Então, é o ideal que você realmente esteja num grupo mais perto da sua casa. E tem, todos os bairros têm, né? Hoje, todos os bairros de Belo Horizonte, nós temos um GC, as cidades de Minas, nós temos um, igreja de Lagoinha hoje, e toda igreja nasce justamente partindo de um GC. Então, ah, eu moro em Uberlândia, eu moro em Sete Lagoas, nós temos uma igreja, nós temos um GC lá, e como diz o nosso pastor, que é sempre a referência, a pessoa só não é cuidada se ela não quiser. Se ela não quiser, é verdade. Se ela não quiser, então ela pode estar num GC, e só tem um problema, Márcia, se a pessoa for para um GC, ela nunca mais vai querer sair. Ah, pois é. Ela nunca mais vai querer sair. É verdade. Porque é muito bom, no GC você tem palavra, você tem cuidado, e não pode faltar o lanchinho também, tem o lanchinho, né? Como os meninos estavam cantando aqui, as músicas, tem o louvor, tem a adoração, onde você vai poder realmente abrir o seu coração. É verdade. É muito importante. Vai abrir o coração e você vai também ser treinado, porque ali a gente sempre dá oportunidade para vocês darem testemunhos, falarem. Às vezes, por exemplo, os líderes, igual eu, às vezes o meu marido viajamos, a gente coloca um sub-líder, coloca alguém para ministrar a palavra, para ministrar o louvor. Então, é um lugar onde você também desenvolve os seus dons. Você também vai cuidar do outro. Não é só ficar esperando que o líder cuide, né? As pessoas, a gente tem essa heterogeneidade na célula, um mais maduro, ele vai cuidar do outro bebê que chegou, e caminhar junto com ele. Ele é uma família mesmo, né, Ake? E às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas o que eu preciso fazer para começar um GC? Primeira coisa, você tem que ter o coração aberto em sua casa. Então, você realmente quer abrir um GC, você pode. No mínimo, três pessoas você já pode começar um GC. A pessoa fala assim, mas pastor, a minha casa é muito pequena. Aí eu pergunto assim, cabe quantas pessoas? Ah, cabe cinco. Então, pronto, podemos começar um GC. E já vai multiplicar. E já vai multiplicar. Então, é extremamente importante, a pessoa pode abrir, nos procure, ligue, vá na Casa de Célula, esteja conosco. Nós temos o Carisma Start também, que dá esse suporte de treinamento. O Carisma nos dá esse suporte de treinamento para os líderes de célula hoje. Maravilha, bom demais, querido. Muito obrigada por ter vindo. Senhor, te abençoe. Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.